Pessoal, vou dar uma dica aqui de uma lareirinha ecológica que eu tô fazendo e eu queria colocar madeira nela, não queria colocar pedrinha em volta do... aqui em volta da... ela ainda não tá pronta essa daqui mas aqui ó, coloquei, quebrei o refratário quebrei o refratário, aquele refratário que vem pra colocar dentro da churrasqueira eu piquei ele, né, pra fazer uma areinha e eu enchi a parte de baixo com o refratário pra ele não passar calor pra madeira é o que eu fiz eu peguei as latas de madeira e vou tá colocando elas aqui dentro eu peguei o refratário amarelinho que eu quebrei, ó e eu coloquei em volta da lata eu vou tá fazendo isso na volta inteira da lata e vou colocar as casquinhas de madeira em volta pra mim poder, é... chegar no design que eu quero aí depois, véi, vou colocar essa telinha por cima pra madeira não tá caindo ali, tendo contato com o fogo se inscreve aí no canal se não for inscrito muito obrigado pra você que já é inscrito deixa seu like aí pra fortalecer e eu vou tá fazendo um vídeo aí depois com ela pronto aí falou, um abraço